Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre amor de mãe. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Renata Moraes. E eu sou Alexandre Ferreira. Pois bem, Alexandre, que agora hoje trouxe sua digníssima esposa, mãe da Alice, que vai fazer participações pontuais e esporádicas. Afinal, ela está no mesmo cômodo aí que vocês estão gravando, não é isso? Isso, a família toda reunida aqui. Vamos ver o que sai. Vamos ver o que sai, porque a Alice cada hora nos dá um susto aqui. Sério? Está destruindo a biblioteca do papai neste exato momento. Você vai ver quando ela começar a querer ilustrar os livros que você tem, Alexandre. Nem fala. Eu vou dar um set de marcador para ela, desses que não saem. Fica bom, entendeu? Tá bom, tio Pedro. Muito bem, a gente vai falar hoje sobre amor de mãe, sobre parto, coisas que só mulheres podem dizer. Parto, puerpério, as aventuras e desventuras de se criar uma criança em 2019, 2020, 2021. E mais do que isso, as transformações que a maternidade, também a paternidade, a gente tem um pai aí do lado, trazem para a gente. Renata, primeiro de tudo, valeu, hein? Vem ser a vergonha aí. A gente espera que você consiga sobreviver até o final. Vamos lá. Estamos aqui para isso. Quando seu esposo some uma hora por semana é que ele está aqui gravando, viu? Fica tranquila. É, ela sabe. Ela, inclusive, fica perguntando depois. Você sabe que a Renata é a nossa segunda revisora. Pois é. Revisora? Eu fico ouvindo quando você termina a revisão, a edição. Mas também, quando ele some mais de uma hora, aí ele fica com a louça do jantar, né? Tem que ter uma troca justo. É justo, é justo, é justo. E você sabe que melhoraram, viu, Renata? Eu não sei se é você que passa isso para ele, mas melhoraram as revisões depois que você começou a revisar, viu? Toda vez tem alguma coisinha que ele manda de correção. Agora eu descobri de onde vem, Alexandre. É, é isso mesmo. Pois bem, olha, vamos deixar de lero-lero e vamos... Nossa, eu estou muito jovem hoje. Lero-lero. Lero-lero. E vamos para o jogo e como a gente tem uma visita, que nem é tão visita assim, nós vamos ter um jogo... Eu preparei um jogo hoje lá na Grécia. Aê! Mas vai ser meio especial maternidade. Na verdade, um oitavo especial maternidade. Vamos lá, então. A Renata já sabe, para quem está ouvindo a primeira vez, lá na Grécia é aquilo que são aqueles dilemas. Você prefere isso ou aquilo? Então a gente vai fazer um aqui, o primeiro. Renata, Alexandre, vocês preferem, lá na Grécia, assistirem todos os filmes que vocês quiserem. Ah, tá. Cheguei agora lá no cinema, está em cartaz, sei lá que filme que está em cartaz agora. Mas eu vou assistir. Familiados. Antes de assistir, vocês são obrigados a ver integralmente a live do presidente do Brasil, aquela que ele fez xingando a Globo. Não tem jeito. Antes de todo filme, é obrigatório assistir essa live. E tem que prestar atenção. Se pegou o celular, começa de novo. Fica alguém fiscalizando ali e tudo, certo? O segundo, você só vai poder assistir os filmes dos Trapalhões ou do Didi Mocó. São os únicos filmes que você pode assistir em toda a sua vida. O que que preferem? E aí? Isso, é difícil, hein? Ah, começa você. Ah, eu acho que para mim não é difícil, não. Eu vou de Trapalhões. Para mim não é difícil, eu vou de Trapalhões. Sim. Não vai ver o próximo Star Wars, por exemplo? Não, não vou ver mais filme nenhum. Nossa, é pesado, hein? Eu, às vezes, quando fico muito assistindo desenho infantil, mundo beta, palavra cantada, essas baby sharks, essas coisas todas que a Alice adora, eu já fico meio, ai meu Deus, quero ver outra coisa. Eu acho que eu encararia o discurso aí do Bozo, depois, né? Ia digerir, mas não dá não para ficar assistindo só um tipo de filme. Eu vou na primeira opção, não é. E aí, como é que a gente vai assistir junto, então, os filmes? Puxa, é verdade. Deixa ele cuidando da Alice, Renata. E vai assistir Trapalhões com a Alice. Boa! Mais um motivo para eu assistir Trapalhões. É, põe ela para assistir Saltimbancos. Tem os filmes dos Trapalhões bons, rapaz. Até os ruins, para não ver o Bozo. É, está certo. Falando, vocês são Pati e Faria. Vamos lá. Bom, eu ia no discurso do Bolsonaro, assim, até porque eu não quero ficar sem assistir Star Wars. É muito amor por Star Wars mesmo. É. Star Wars, tem outras coisas que eu quero ver. Então, não, não. Depois eu decoro e vira piada. Alguma coisa assim. Eu crio algum estratagema para desligar a cabeça, entendeu? Vamos lá. Segundo, lá na Grécia, vocês preferem andar dançando as coreografias do Eltian. Só pode andar fazendo a coreografia do Eltian. Para lá e para cá. Ou ter que falar ao menos 30 vezes por dia. Algum tipo de bordão da praça é nossa. E caso no final do dia vocês não falem os bordões, a Alice vai sujar, vamos assim dizer, o triplo de fraldas que ela costuma sujar no dia. O que vocês preferem? Agora vai. Que difícil. Ah, eu acho que eu prefiro as coreografias. Com certeza. Ainda mais que a Alice está agora na fase de começando a querer dançar. A querer não, ela já dança, né? Ela já tem suas próprias coreografias. Ia ser divertido. Agora, aguentar a sujeira. Não falo nem as fraldas, mas ela está numa fase de comer sozinha e se sujar. Põe aí 5, 6 trocas de roupas por dia. Nossa, gente. Haja roupa pra que eu depois... Haja roupa pra lavar, pra passar, mas ainda bem que o papai está me ajudando. Aê. Tá vendo só? Mas, gente, passar roupa de criança, vocês acham que precisa, não? Então, eu estava nesse dilema de até quando, né? Porque a Alice já está com um ano e dois meses. Na verdade, é mais questão de segurança por conta de bichinho que pega no varal, essas coisas assim, né? Ah, tem razão. Não é nem estética. Na verdade, é mais limpeza, essas coisas desse tipo. Mas é punk, viu? Gasta-se um pouco. Olha, eu espero muito que a geração da Alice seja aquela que não vai mais precisar passar roupa pra nada. Andar sem passar roupa. Por que isso? Ah, você diz quando ela crescer. É, a geração dela, olha, passar roupa, bobagem, só gasta energia elétrica. É. Vamos sair do jeito que está mesmo, é roupa. Sim, sim. Tá, Alexandre, e você? É, não, olha, correr o risco de trocar o dobro de fralda... Triplo, triplo, triplo. Piorou. O triplo de fralda da Alice, aí eu vou dançar o tchan até umas horas também. Porque fralda é caro também. É, e fralda é claro, cara, é verdade. Fralda é caro, bicho. Mas, mais do que isso, quando a Alice está naquela fase de fazer cocô cinco vezes ao dia, é aflitivo também pra nós. Sim. Porque você não sabe se ela comeu alguma coisa, que deu aquele desarranjo, e aí tem a questão da assadura, então você fica mais preocupado que o critério de trocar a fralda também aumenta. Então, vamos dançar o tchan. Dança da cordinha. Aproveita que ela está aprendendo a dançar, ela propõe as coreografias, não tem problema. Ih, dança, hein? Sério. É o passinho sobe e desce, sobe e desce, né? É o passinho sobe e desce, é a mãozinha pro alto. É. A música que o Mariana conta um, canta dois, ela faz com os dedinhos. Sério. Esse dia eu vi uma criança dançando uma música e ela faz o clássico Limpador de Parabrisa, sabe? A mão em frente do rosto, assim. Sim. Que é o único passo que eu sei fazer de dança. Ai, chega de coisa, gente. Vamos pro tema, bora. Vamos lá. Grávida? Não entendi muito aquilo. Não conseguia acreditar. Muito menos dar significado. Riso e choro se misturaram. Então, já sou mãe? Como assim? Mesmo sem entender, minhas mãos um pouco tímidas começaram a passear pela barriga e veio a conexão. É tudo novo, dentro do nosso velho conhecido corpo. O casulo se formando. Tantas coisas são gestadas ali dentro. Sonhos, sentimentos, espaços vão se abrindo. Órgãos vão se comprimindo. Mistura, dois corpos em um. O sangue circula. A barriga cresce. A vida nova vem chegando. A prova? Os chutinhos. Dá frio na barriga. Sim, estamos formando um novo ser. Estamos dando vida a alguém. Cabe na barriga, mas não cabe no peito. É muita emoção. Os pulmões apertam. Falta o ar. Mas não falta a mão. Bom, vamos falar sobre amor de mãe. E a primeira coisa pra mãe ser mãe. Esses dias eu ouvia, Renata, de uma amiga que teve parto normal. Eles optaram. Ela optou. Ela queria muito ter parto normal, sabe? E ela teve o parto normal lá no amparo maternal. Ela poderia ter no plano de saúde e tudo, mas ela queria ter um parto normal e o amparo maternal tem essa linha, né? E é interessante ela contando, e o esposo também contando as peripécias e tudo, da jornada que é o parto, não é? Mas no fim ela disse uma coisa que um monte de mulher já ouvi dizer. Minha mãe dizia isso. Um homem não suporta um parto. É verdade isso? Verdade. Verdade verdadeira. Eu acho que nem uma mulher... Eu não era mulher para um parto, pra começar. Sério? Eu sou uma pessoa que qualquer dor de cabeça me mata. Eu sou muito sensível à dor. Mas no meu caso eu não tinha muita opção, né? Eu estava numa situação... Ainda estou, né? Mas graças a Deus buscando novas oportunidades. Mas eu estava numa situação de desemprego. Eu não tinha plano de saúde. E minha única opção era ter a Alice pelo SUS, né? E o SUS, ele tem uma política de que 80% dos hospitais, eles tentam o parto normal, né? Porque é um parto que é menos custoso, né? Para o governo. E, enfim, a gente não tinha muita opção. Só que foi uma coisa bacana, assim, que acabou acontecendo. Não escolhi o amparo maternal. Na verdade, eu fui para o Hospital Cachoeirinha, que é o hospital que era mais próximo ali do meu bairro, de onde eu morava. Referência, né? Tem um histórico de ser, depois do amparo, o segundo hospital público de qualidade, que faz mais partos normais, com qualidade e tudo mais. Só que aí, chegando lá, não tinha vaga, né? Na verdade, a Alice, ela nasceu antes do tempo, né? Era previsto para ela nascer em meados de 15, 20 de setembro. Ela nasceu no final de agosto. Então, nos pegou de surpresa, a bolsa estourou no meio da madrugada. Foi até interessante, porque eu sou jornalista e eu faço alguns trabalhos em casa. Na noite anterior, eu escrevi texto até 3 e meia da madrugada. Nossa! Terminei a minha parte, falei, não, já está tarde, tomei meu banho e fui deitar. 4 e meia da manhã, acordei com dor. 5 horas, a bolsa estourou. Nossa! E não estava prevista, na verdade, eu não estava preparada. Eu sabia que, na minha cabeça, era, vai chegar setembro, né? A Alice está prevista para nascer até o dia 20, então, lá para o dia 5, dia 10, eu vou começar a me preparar. Eu piso lá e eu piso no freio, né? É, falei, vou ficar mais tranquila, né? Já vou ter entregue os últimos cestos que eu tenho que entregar e tudo mais. Não deu tempo, não deu tempo, foi no tempo dela. E, enfim, eu fui para essa maternidade, para o Cachoeirinha, chegando lá não tinha vaga. E eles simplesmente falaram, olha, tem para a mãe, mas no caso, se o bebê nascer com algum problema aqui nesse sítio, de ir para uma UTI, a gente não tem vaga na UTI. Então, para a segurança do seu bebê, a gente tem que transferir você. E aí já começou o desespero, né? Porque mãe de primeira viagem, né? Eu já falo que é uma maternidade mais madura, né? Eu fui mãe aos 36 anos. Hoje eu tenho 38. Mas eu tinha todos os medos e todos os receios de uma mulher que sabe que vai gerar o seu filho, que vai parir. Assim que a bolsa estourou às 5 da madrugada, eu já corri para o hospital. Eu não fiquei em casa esperando o que ia acontecer. Sim. E, enfim, chegando na maternidade, eles falaram que não tinha vaga e que eu tinha que esperar uma transferência para ver aonde tinha vaga. E, graças a Deus, surgiu a vaga no amparo maternal. E das 5 da manhã até as 7 e meia da noite, que foi o horário que a Alice nasceu, Nossa. Foi, foi punk. Eu andei... Sério? Foi, foi, foi puxado. Eu andei de ambulância, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Saculejando. Para lá e para cá, foi engraçado. Mas, assim, não tive o que reclamar. O atendimento desse hospital, ele é maravilhoso, né? A assistência, desde o corpo clínico, dos enfermeiros, da obstetra que fez o parto. A gente teve até acompanhamento de doula, que são aquelas mulheres que, né, que fazem toda a preparação, que ajuda a mãe nos exercícios, né? Que, na verdade... Há um sustento emocional também. Sim, sobretudo. Na verdade, algumas, né, quem tem condições até contratam a doula já no começo da gravidez, para acompanhar a gravidez, acompanhar o parto. E eu tive essa dádiva de ter uma doula acompanhando na hora do parto. Mas, assim, é uma coisa que eu li muito, né? O tempo que eu estava em casa, eu via muito vídeo no YouTube e comprei livros e baixei livros e tudo que falava sobre maternidade e parto. Mas tudo isso cai por terra. Cai por terra porque você nunca está preparado. Ali, na hora, é outra coisa. Nossa. Uma coisa, assim, que parece ser muito básico, a respiração. Elas falavam para mim respirar de uma forma que eu não entendia. Olha, eu ouvia as pessoas falando comigo, mexendo a boca, mas eu não estava ouvindo nada. Uma hora você queria chorar, outra hora você queria gritar, outra hora eu queria rezar. É, assim, você vai ao alto e abaixo no mesmo instante. E quando elas pedem para você caminhar? Você chora. Porque você quer ficar quieta. Aí vem a contração, aquela dor insuportável. Daqui a pouco passa e fala, ufa, já foi. Daqui a pouco volta de novo. E é demorado. É demorado. E a contração causa... Pelo menos eu ouvi desse pai, não é? E eu perguntei e a mãe falou assim... Porque ela teve o parto no mesmo lugar que você. E ela disse assim... Não, não é desse jeito que ele está falando. Ele falou, não, na hora das contrações parecia que tinha um alien dentro da barriga dela. Ah, esse movimento tão forçado assim? Não, né? Não, depende. Dali eu não senti tanto, assim, esse movimento. Mas, na verdade, assim... É como se fosse... É que vocês homens não sabem como é. Não, não sabem. É uma cólica, aquela cólica que a gente tem mensalmente, assim, 30 vezes pior. Nossa. Porque é uma dor, assim, que... Dizem, né? Que a sensação é como se tivesse 22 ossos se quebrando ao mesmo tempo. E tudo por conta que a mulher precisa dilatar, né? Na verdade, o corpo dela precisa se preparar pra ter espaço pra criança sair. Então, é uma dor que vai aumentando. É engraçado que quando vai chegando... Eles vão fazendo exames, né? De tempo em tempo, pra ver quantos dedos de dilatação você já está. Quando vai se aproximando do oitavo, do sétimo, você já vai se enchendo a dor a aumentar. E o clima, né? O clima é engraçado. Porque, assim, como lá... Acredito que os hospitais particulares sejam menos, mas lá, como um hospital público, são várias mulheres no mesmo ambiente. É uma sinfonia! Só separados, assim, por biombos. Então, uma grita, a outra grita. Uma chama Deus, a outra chama o diabo. Uma está chorando, a outra está cantando. É um negócio louco, 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 louco. E as enfermeiras, de boa? De boa. De boa. Ainda vem te servir comida. Teve uma que me servei e falei, gente, como assim? Ah, sempre aqui está seu jantar, aqui está seu almoço. Opa, né? Estou pensando nisso, mas normal. Você nem tem cabeça pra comer. E tem um detalhe que no dia 29 de agosto, que foi o dia que a Alice nasceu, o amparo estava com uma lotação, assim, acima do normal. Até mesmo as enfermeiras falaram, olha, hoje aqui está uma coisa fora do comum. Sim. Então, até talvez essa sua amiga passou por uma experiência menos atípica, talvez mais tranquila, do que essa que a Rê está contando, né? É, o dela acabou sendo no final de semana, né? O parto da criança e tudo. Mas eu acho interessante, porque da parte da mulher, lógico, cada uma tem uma narrativa, mas essas que têm o parto normal e tudo, falam justamente de que é uma jornada longa, 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 difícil. Mas uma coisa que a gente, eu li, aí você pode me dizer, não é, Renata e Alexandre, eu não sei se vocês conseguem ter algum tipo de comparativo com alguma outra criança que não nasceu de parto normal. Ali, na mesma época, ou algum desenvolvimento que vocês viram, porque eu ouço falar que há uma diferença brutal na criança que nasceu de parto normal e de uma criança que acabou nascendo de cesárea. Que o desenvolvimento da que nasceu no parto normal é mais acelerado. Bom, tá aí a Alice que tem pouco mais de um ano, já anda, já fala, já tem um mini vocabulário e tudo. É real isso? Vocês têm algum tipo de comparativo ou é viagem minha? Na verdade, Pedro, o que as pessoas falam bastante da diferença do parto é que a criança nasce no tempo dela, né? Geralmente a cesárea, ela é agendada e, enfim, né? Uma coisa, parece ser, né? Não me entendo mal, respeito muito as mulheres que tiveram parto cesárea, porque também era um medo muito grande que eu tinha, era engraçado. Assim, na verdade, eu não queria pensar no parto. Eu achava assim e falava, meu Deus, entrou, vai ter que sair. Mas eu tinha mais medo do parto cesárea pela questão da anestesia, de abrir a barriga e do pós-parto, que todo mundo falava que é muito complicada, recuperação, enfim. Mas dizem que na questão da saúde da criança, até alguns tipos de doença que a criança pode ter depois, com o passar do tempo, sobretudo doenças respiratórias, que a criança do parto normal tem menos do que a criança da cesárea. Não sei te falar qual é a fisiologia disso, mas já li, já ouvi falar muito que tem essa questão dessa diferença, né? E, assim, por mais que foi um trabalho... No nosso caso, nem foi tanto. A bolsa estourou às 5 da manhã, ela nasceu às 7 e 27 da noite. Mas tem pessoas que, às vezes, mulheres que levam até 2 dias, ficam ali 40, 45 horas. Até uma amiga nossa, sua amiga também, a Nayá, estava contando um pouco do parto do Francesco. Ela falou que foram mais de 40 horas, assim. Nossa. E, graças a Deus, no meu caso, não precisam induzir, porque, geralmente, eles dão ocitocina, né? Para ir induzindo as contrações, para ir aumentando a dilatação. O meu foi natural mesmo. Foi ali respeitando o meu corpo, respeitando o meu tempo. Eles ficam o tempo todo monitorando o coração da criança, né? Porque, se tem alguma intervenção, obviamente, eles têm que partir para a cesárea. Tem essa questão também. Por mais que o SUS, ele visa fazer o parto normal, mas tem uma segurança também de que, em alguns casos, é necessário a cesárea. Mas, assim, vai acontecendo. E chega uma hora, assim, que você entra em transe. Eu falo que foi a hora que você entrou na Partolândia, que ali... Você olha as pessoas conversando. Você não escuta. Você não enxerga mais. Você quer xingar. Eu lembro do Alexandre dando notícias para a minha família. E eu... Sai do celular. O que você deu no celular? Pelo amor de Deus. Olha aqui. Sabe? Você sai de você. Você sai de você. Porque é uma dor terrível. E você quer que aquilo acabe logo. E foi engraçado. Porque aí, quando chegou mesmo na hora do expulsivo, né? Que é a hora que você... Que, na verdade, como o Alexandre disse, naquele dia, no paro maternal, no mesmo momento que a Alice nasceu, nasceram outras 18 crianças. Olha, já pode construir aí um conto de ficção científica. Às 18. Às 18 do dia... Tô cada uma com super poder. Às 18 do dia 29. À academia do guarda-chuva. É, vai. Umbrella Academy. E pensa, com a mesma equipe de parto. Tanto que a gente... Teve uma hora que a gente ficou... Nós ficamos sozinhos no quarto. Porque as médicas, as enfermeiras obstetras estavam se revezando. Porque tá nascendo. Elas corriam pro outro quarto. E a doula precisou ir embora. Né? Ela deu todo o suporte até o horário que ela pôde ficar. E chegou um momento que só ficou eu e o Alexandre na sala. E eu senti. Eu falei, ela tava indo. Falei, pronto. Falei, segura, né? A gente achou. Falei, agora ela vai nascer. O Alexandre falou, pode deixar que eu vou fazer esse parto. É. Falei, é com você, né? Eu vou pegar a luva de goleiro ali. E foi tudo, assim, muito rápido. Do momento que as médicas voltaram, eu já tava, assim, com a Alice quase saindo. Foi o tempo de sentar na mesa e fazer as duas, três forças e ela já saiu. E, assim, eu fiquei em choque. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Por pouco ou muito, eu choro bastante. E eu achei que naquele momento eu ia me acabar. E, assim, quando a Alice saiu de dentro de mim, que eles já colocam ela, assim, no peito da gente, no colo. E eu fiquei, assim, parada. Fiquei olhando, olhando. Tipo, acabou. E é um alívio, assim, sabe? Tipo, meu Deus, né? Mal sabe que o trabalho tava só começando. Uma coisa engraçada é que aí, minutos depois disso, a Rê teve que esperar um pouco no corredor pra poder subir pro quarto, né? Enquanto isso, as enfermeiras estavam lá fazendo os primeiros cuidados da Alice e tal, né? Dando aquele banhinho primeiro ali, primeiro higiene. E aí tinha uma menina que eu acho que tinha uns 17 anos, né? Segurada na mão da mãe e chorando e gritando lá. Pedindo cesáreo. Pedindo cesáreo. E o que que você falou, Rê? Foi cômico, assim, né? Porque fazia o quê? Meia hora, 40 minutos, que eu tinha parido a Alice. Já me achando a super mãe, né? Nossa, agora eu já sei tudo. Tipo, muito experiente, né? Super experiente. E a menina gritando, Mãe, por favor, cesáreo. Sabe, você era novinha. Acho que não tinha 17. Devia ter muito menos, assim. Uma pequenininha, assim. Adolescente mesmo. E aí eu comecei a consolar. Falei, fica tranquila. Vai dar tudo certo. Daqui a pouco você vai estar com o seu bebê no seu braço. Respira. E fiquem lá, dando conselhos de super mãe pra menina. Tinha 40 minutos que a Alice tinha nascido. E eu já tava me achando a doutora, né? Não tinha nem terminado o mestrado ainda. Já tava no doutorado, já. Já tava... Mas acho que é uma questão de sororidade também, não é, Renata? Total, total, Pedro. Porque, assim, também tinha isso, né? Se olhava no geral, os casais, as mães, né? Que tinham... Tinha todo tipo, né? Tinha o Amparo Maternal. Na verdade, ele é um hospital público focado com mulheres em vulnerabilidade social. Sim. E mulheres também vindas de... Refugiados. Refugiados. Então, tinha mulheres que você vê que não eram brasileiras. Tinham mães solteiras. Tinham casais. Só que tinha muitos jovens, né? Na verdade, nós éramos os pais mais maduros, assim, visualmente. Mas você vê que tava todo mundo ali no mesmo barco, né? Todo mundo ali passando pela aquela sensação. E me comoveu muito, porque eu vi... Óbvio, eu também senti a dor. Cada um sente da sua maneira. Mas ela tava, assim, literalmente desesperada. Ela tremia muito. Ela tremia o queixo. Ela tremia os braços. E ela abraçava a mãe dela e falava... Mãe, pelo amor de Deus, me pede uma cesárea. Eu... Eu não sei se resolveu, mas eu fiquei lá gastando uns minutos tentando aconselhar ela. Faz bem. Moleca, né? Também tem a questão do medo, da imaturidade. Sim, total. Penso assim. Mas, olha, duas coisas. Na verdade, uma e depois a gente já introduz pro próximo bloco, depois dos despatrocinadores. Um homem em Goethe não parto, Renata? Acho que não. Acho que não. Primeiro que não tem muita paciência. Duas, três horas e eu falo, ó, me corta aqui logo. Vamos acabar com isso. Mas é suportável. Não é aquela coisa de, ai, morri. Mas, realmente, como eu disse, você entra na Partolândia, você vai pra outro mundo que ninguém sabe onde é, depois que você volta. Partolândia é a melhor definição. E agora, Renata, essa dor some depois que vê a criança? Não. Eu sei que você falou que ficou em choque e tudo. Mas a gente ouviu... Lógico, cada mãe é uma mãe, não é? Mas isso tudo some da memória quando começa a ter ali no braço, amamentar, essas situações todas. Sim, na verdade, você, claro, você não esquece, né? Você carrega aquela lembrança. Mas depois fica tão suave, né? Porque ainda depois... Engraçado. Eu li tanto e eu não sabia que eu precisava fazer força depois pra sair a placenta. Que é um órgão que nutre o bebê, que o tempo todo ela... E é quase do tamanho do bebê, né? Sim. E aí, depois que a Alice saiu, eu falei, pronto, acabou, né? Tudo certo. Aí a obterceira falou, não, mãe, agora vai fazer outra força pra sair a placenta. Eu falei, o quê? Como é que é? Caramba! Foi engraçado, porque achei que o trabalho já tava ali. E, assim, né? Todo mundo que tem estômago pra ver aquilo, não. E é... É, porque aí já não tem beleza alguma, né? Não tem. É cheiro forte. É muito sangue. Ah, o cheiro. É muito sangue. O Alexandre, que não é bom de olfato, lembra do cheiro. Pois é. Ele ficou traumatizado. Ele falou que o cheiro é Big Mac. Cheira a Big Mac. Sério? Cara, eu não... Assim, a memória olfativa do nascimento da Alice... A carne do Big Mac. É a carne do Big Mac. Assim, o Amparo inteiro tem aquele cheiro. De McDonald's? De McDonald's. Daquela carne... Rapaz, eu já visitei o Amparo. Algumas vezes. Mas eu nunca fui... Nessa parte. Na ala de parto, lógico, né? Olha... Não, e é engraçado, porque na noite do nascimento, né? Tinha aquela coisa da sinfonia das mulheres gritando, né? Umas pedindo pra morrer, outras xingando, outras chorando. Tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Na noite seguinte, era a sinfonia dos bebês. Porque aí você sobe pro próximo andar, né? Gente, eu fiquei dois dias internada. E aí é engraçado, na madrugada, assim, que óbvio, ninguém dorme, né? Aí que os bebês entendem que eles nasceram. E a Alice, na primeira noite, eu fiquei sozinha com ela. Na segunda, na verdade, né? E aí eu lembro que ela chorava muito. O quarto é dividido, né? Até em respeito à outra mãe com outro bebê que tava dormindo. Eu saí com ela, falei, deixa eu dar uma volta, ver se acalma essa criança. Eu... Deveu um choque, porque quando eu abri a porta do quarto, tinha mais mães no corredor do que mães dentro do quarto. Cada uma com o seu pacotinho ali embrulhado, assim, duas e meia, três da manhã. E as crianças no berro. Aquele berreiro só, a noite toda. E é aquela coisa mesmo pra você entender. Olha, chegou, né? Agora você é mãe, tá aqui sua criança chorando. E cada um dá um jeito no seu. E o bacana de lá também é que, acredito que agora, acho que a maioria dos hospitais estão assim, mas no momento que a criança nasce, depois que elas fazem os primeiros cuidados, ela vai pra você, fica junto com você o tempo todo. Então, você tem que amamentar, você mesmo dá banho, primeiro banho, você cuida da criança o tempo todo. Não tem berçário lá. Então, os dois dias que você fica internada, no caso, parque normal, cesárea que são três dias, você fica com a criança já sob seus cuidados. Então, nega, se vira, não sabe trocar fralda, não sabe dar banho, aprende. Ela que luta. Reza pra Deus e vai-se embora. Gente, gente. Renata, até porque vai chegar numa questão que eu acho que essa talvez seja também um ponto importantíssimo da conversa, mas depois dos despatrocinadores. Fala o que você quer ouvir. Eu escolhi essa música, Nove Meses, da Bárbara Dias, porque ela vai falando sobre os meses da gestação. E eu lembro que quando eu escutei a primeira vez, eu me emocionei bastante e ela me acompanhou, né? Na verdade, eu cantava pra Alice essa música e ela tem uma história e uma afetividade. E mandou pro papai e papai chorou também. Ah, também. Esse homem que tem um toco de madeira conseguiu chorar. Pois é, o coração de gelo foi quebrado. Então, a gente volta daqui a pouco. Um mês e o tempo voa, eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto, mas eu ainda sou Pequeno demais, viu? Três meses e o tormento, esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Vê se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho Uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade É quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade e todo medo Se é tempestade e todo medo Se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ouvir E quando a barriga for crescendo Cerca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você Quatro meses tempo Eu te imploro paciência Eu vim do céu Por causa do amor No quinto faltam quatro E eu aposto que os presentes Já tão vindo em rosa ou azul E quando chega o sexto Todo mundo já vê Que você não anda sozinha No sétimo eu já tenho lencinhos Com o meu nome Desculpa pai Mas ela é só minha Se é tempestade e todo medo Se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você Oitavo mês aguenta Que eu já tô chegando Só quero um jeito de te encontrar No nono vem a pressa Adoro, choro a gente Desculpa você ter que sangrar E por mais uns anos Você vai fazer planos Pensando se eles servem pra mim E eu vou te acordar Bem de madrugada Você vai me amar mesmo assim O meu primeiro passo Vai ser no seu abraço Me segura quando eu cair E no final do dia É só tua voz Que vai poder me fazer dormir Se é tempestade e todo medo Se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Um seco choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você Nós estamos hoje falando de amor de mãe Não, não estamos falando da nova novela das nove Estamos falando da experiência real oficial Da Renata Moraes, meu amor E assim, o Pedro falava Homem não aguenta, homem aguenta Mas Pedro, homem não sabe nada De maternidade Assim, a experiência da paternidade é outra coisa Porque você percebe o quanto a relação da criança com a mãe é simbiótica Foram uma coisa só durante nove meses E agora elas vão ter que se entender como coisas distintas E isso é muito louco E aí, eu acho que é interessante nós ouvirmos da Renata Um pouco dessa experiência do puerpério Afinal de contas O que é puerpério, Renata? É, na verdade Depois que o bebê chega em casa com a mãe São as primeiras semanas ali Da vivência De mãe e filho E eu lembro que eu tenho uma amiga Que já é mãe Tem dois bebês, tudo E ela me falava muito isso Se prepara pro puerpério Se prepara depois que você chega em casa Que aí o bicho pega Na verdade, por muito tempo Se falava em depressão Na verdade, existe a depressão pós-parto E o puerpério, ele é muito confundido ainda Como uma depressão Porque assim, é uma tristeza sem fim Você tá voltando pra casa Com seu bebê nos braços Seja ela uma gravidez planejada ou não Mas você tá ali no momento de Poxa, estou levando meu filho pra casa E eu lembro assim Que no segundo dia Com a Alice em casa Segundo ou terceiro dia Eu deitei no colo da minha mãe E eu chorei Eu chorei e falei Mais que a Alice Mais que a Alice Eu falava pra minha mãe Eu quero a minha vida de volta Eu quero dormir Essa menina me acorda a noite toda Eu não quero ela aqui Eu falava desse jeito E era um sentimento Que você não controlava Mas como você fala isso pra um bebê Com um bebezinho de dois, três dias E de um bebê, né? De um bebê E na verdade são os hormônios Que ainda estão no seu corpo Porque também tem essa parte A gravidez você fica Oscilando ali em altos e baixos Se você acha que a TPM é ruim Como mulher que fala Ah, meu Deus, tô de TPM É uma TPM que vai Durante os nove meses E mais pelo menos Os três ali do porpério Nossa Então você fica com a cabeça a mil Uma hora você tá chorando Outra hora você tá com raiva Outra hora você tá brigando E é uma coisa que você não controla Os hormônios realmente Eles modificam muito a mulher E eu tive muito Meu porpério foi pesado Esses primeiros dias Porque me falavam Dorme Dorme bastante Realmente eu dormi bastante Eu estava desempregada Então eu tinha ali as minhas tarefas de casa Alguns poucos trabalhos freelancer Mas quando eu não tava fazendo isso Realmente eu estava dormindo Sim Mas não adianta Porque o sono ele Se renova Você tem sono todos os dias E o bebê Ele te acorda Realmente de hora em hora Eles te mandavam dormir antes Justamente pra talvez Estocar um pouco Sim Mas não adiantou Não adiantou E eu lembro assim Essa cena ficou muito forte Assim gravada Eu deitada no colo da minha mãe Ainda né De camisola Porque você fica ali Aqueles dias Se curando O corpo Por mais que é um parto normal Ele fica dolorido ainda Você não pode sair Tem gente que falar Fez parto normal Já pode sair dançando Não Você não pode sair dançando Tem que se cuidar E tudo mais E eu lembro de eu chorar copiosamente Pedindo pra minha mãe Levar a Alice Porque eu não aguentava Que eu queria E aquela coisa né Você muda a chave Antes você era uma mulher Sozinha Ou acompanhada Você tinha sua rotina Seja seu trabalho Sair com seus amigos E agora até o simples ato De você ir ao banheiro Você não vai mais Porque você tem Você vai Mas você tem uma criança Que depende de você Então até você ligar a chave Pra isso Levei muito tempo Pra entender E meu porpério Foi de muito choro De muita solidão Até eu postava um tempo No meu Instagram Eu usei um pouco dessa ferramenta Pra falar sobre o assunto Porque não tem jeito Você pode ter uma roda De amigos grande Uma aldeia grande Que no caso a aldeia A gente fala com as pessoas Que nos acompanham No caso os pais Os avós Os amigos próximos Os irmãos Mas na hora do vamos ver Você e a criança Você e a criança E o pai E eu me sentia muito sozinha Sim Muito sozinha Né Enfim Tem outras questões Da gravidez Porque eu também Não desejava ser mãe E eu também Não divulguei a minha gravidez Muitas pessoas Nem sabiam Que eu estava grávida Enfim Mas o meu porpério Foi regado a lágrimas Regado a muito choro E ao mesmo tempo Que eu estava feliz Porque eu estava com a minha filha Eu ficava lembrando Da minha vida Antes da Alice Sim E muitas vezes Você quer sair Você quer ir na rua Sempre tive uma vida Era muito ativa Eu trabalhava Eu estudava Eu fazia pós-graduação Ainda mais sendo jornalista Que é uma coisa Que não tem lugar fixo Sim Falava com muitas pessoas E aí eu me via O dia todo Só cuidando do bebê O dia todo Trocando fralda Dando banho Acalentando E aí vem as primeiras dores Que no caso São as cólicas A Alice com 12 dias Já teve muita cólica A criança berrando A madrugada inteira E eu lembro que eu tinha Uma preocupação muito grande De não incomodar os vizinhos Eu imagino Eu acho que eu teria Essa mesma Quando você falou Eu pensei isso Eu falei Caramba Como é que eu ficaria Muito bolado com os vizinhos Sim Eu ficava desesperada Ainda mais que tinha Tinha uma vizinha Que trabalhava também Um horário diferente E às vezes o horário Que ela chegava em casa Para dormir O horário que a Alice Começava a chorar Então eu ficava Muito desesperada Com isso E você sofre junto As primeiras vacinas Foi engraçado A vacina de dois meses Que é terrível Que a criança Tem febre A criança não mexe a perna A criança fica chorando O dia todo Eu já entrei Na sala de vacinação Chorando Nossa A moça do poço Não sabia se me acudia Ou se Dava vacina na criança Dava vacina na criança Até hoje ainda É uma dificuldade Quando eu posso Eu deixo para a Alexandre Eu deixo para a minha mãe Porque é algo Que eu não tenho coração É aguentar Ver a Alice sendo vacinada Como é que é, Alexandre Levar a criança para a vacina? Cara, você vê Aquela perninha Pequenininha E aquela agulha Com o dobro do tamanho Entrando Do tamanho da criança Do tamanho da criança Entrando na coxinha Da criança Mas era essa experiência A Alice dava aquele berro Na hora da picada E parava de chorar E quando eu olhava para o lado A Rê estava Se acabando Chorava até chegar em casa E mais um pouco E... Mas é Assim A gente passa por Momentos de medo Que São muito Viscerais mesmo Assim Muito instintivos Então Nos primeiros dias É a criança Sugar o leite da mãe Ela tem que aprender É um medo Aí ela aprende É uma vitória Aí depois Banho Você vai dar banho na criança É o medo de Dar banho do jeito certo Aí depois você vai pegando O jeitão da coisa E na madrugada Que a gente quase afogou a Alice Ofuro Fala baixo que ela está perto Aí gente Com 15 dias Ela com muita cólica Já era o que? Duas horas da manhã Falei Vamos dar um banho De ofuro nela Aquele balde Que falam que é bom Para cólica e tudo mais Eu sei que eu fui pegar Deixei ela escorregar Ela caiu A Alexandre não pegou Falei pronto Matamos a criança Foi quase um batismo De igreja ortodoxa Ai meu Deus Você deixou a menina Se afogar Pronto E agora? É engraçado Porque o medo Ele passa a te acompanhar De tudo A primeira febre dela A primeira vez Que ela teve febre Eu não dormi a noite toda Eu fiquei de sentinela Do lado do berço Medindo a febre Medindo a febre E olhando E rezando E pedindo para Deus É uma coisa que Hoje eu Trato com mais naturalidade Eu consigo lidar melhor Mas a primeira Eu falava assim Meu Deus Que dor é essa? Você quer tirar com a mão Sabe? Você fala Eu preferia que fosse comigo Você vê aquele ser Tão pequenininho Tão indefeso Era uma febre Toda criança tem Mas para mim Eu falava Meu Deus Tudo eu achava Que eu ia perder a Alice Qualquer coisa Eu achava Não, eu vou perder meu bebê Não, vai acontecer alguma coisa Eu vou perder a Alice É um sentimento muito engraçado Esse medo Povou o puerpério todo Sobretudo porque Não sabe fazer Não tem isso Eu acho que Se eu fosse pai Eu ficaria muito apavorado Nessa questão de Caramba Eu não sei como fazer E você tem que aprender fazendo Mas o medo Acho que O meu pelo menos Passaria por aí Não sei se É o teu caso Foi o teu caso É E agora Hoje tem A tal da internet Dos grupos de mães Isso é bom O Baby Center Da vida O Baby Center Que é bom Mas nem sempre é bom Sério? Porque Aí tem os confrontos Das experiências Então por um lado Você tem a quem recorrer Mas por outro Às vezes é tanta informação Fica louco Que te confunde mais ainda Sim A gente Usava também Da sabedoria dos nossos pais De amigos que tinham filhos Mas ali é você e a sua criança Na hora do vamos ver Não tem internet Não tem Google Não tem amigo Não tem pai Não tem mãe Você tem que olhar E falar O que que eu vou fazer Isso é uma emergência Eu corro pro hospital Eu medico em casa Isso é grave Isso não é É uma verdadeira montanha russa Fala que a maternidade Pelo menos pra mim Isso e pro Alê É uma eterna montanha russa E olha que a Alice já tá com 14 meses Um ano e dois meses Mas o tempo todo É essa agonia Semana passada mesmo A gente passou Uma ocorrência dela Que tá nascendo os dentes Literalmente Ela ficou uma semana Sem comer Eu quase morri Ah mas ela puxou o pai Viu nesse sentido É Pois é Porque o Alexandre É um faquir também né Sim Mas eu Pior que é Pior que Às vezes ela come um pouquinho Já tô de boa Tá de boa E eu ficava Meu Deus Essa menina vai ficar desnutrida Vai ter que ir pro hospital Vai ter que tomar soro E agora E o Alexandre Não Calma Vamos tentar outra coisa E não sei o que Eu já desespero Já choro Já sabe Me desmancho Na quarta-feira Foram o que Oito pratos Diferentes Oito tentativas Oito tentativas Assim Uma fruta Outra Um mingau Um suco Um legume E no fim O que que ela comeu Nada Nenhuma das oito coisas Sério Leite materno Leite Vem pro peito Ela tava com vontade De leite da mãe Pois é Mas veja O Alexandre falou aí Do mamar E vocês falando Dos dentinhos e tudo Se tem uma coisa Na criação É essas Eu fico imaginando Que são essas primeiras coisas né Primeira andada Primeiras palavras Essas primeiras coisas Como é isso hein Ela andou primeiro Do que falou né Não Ela fala Desde os sete meses Não brinca Qual que foi a primeira palavra A primeira palavra Que ela falou Foi papai Nossa que decepção Papai Aí você fala Eu gerei nove meses Eu sofri 14 horas de parto E a primeira palavra Papai Explicado Não era pá Nem papá Nem pai Não era um balbucio não Papai Papai E a mamãe Ela demorou né Pra falar Demorou um pouco Falou vovô Falou vovô Vovó Cachorro Bolsonaro Lula Lula ela fala É verdade Lula ela fala Ai gente E a mamãe Foi lá pros dez meses E a mamãe foi uma das últimas coisas Foi uma das últimas É porque é a mais importante né É Ela falou não Essa eu tenho que Claro Fora que pra ela Vocês não tem outro nome né Nem a Renata E nem a Renata Ah pois é Agora tem Agora tem Agora ela fala Renata Ela fala Renata Renata na verdade Porque ela ouve você falar Alexandre Sim E o pai O pai da Rê também Ensinou Meu pai ficou Encontrolando a gente Ensinando Ela fala Ah é Quando eu falo Alexandre Ela sabe que Alexandre é o papai É Mas o Ela sabe que é outro fonema Pra aquele que ela chama de pai Sim O seu Nelson O pai da Renata É um barato Ele ensinou muitas coisas Pra Alice Essas coisinhas Graciosas né Com a Renata Ela aprendeu Muitas coisas Assim Vamos dizer Do dia a dia Técnicas É As coisas As coisas pra vida Ela aprendeu com a Renata Papá Tetê E tal Mas por exemplo Dar tchau E Piscar os olhos Mandar beijo Foi tudo seu Nelson Sim E agora A mãe A mãe Ensinando pra vida E o vô Pra convivência social Exato E aí o seu Nelson Ensinou ela a falar Nanata Que é a Renata É E é um barato Porque assim Ela sabe que fala E a Renata fala Não é Nanata É mamãe Ela nanata Aí ela fala Isso pra provocar Tem um gênio Que olha Mas é bem interessante Isso não é porque Parece uma coisa assim Tão simples Que né Quem é pai Mãe sabe Já passou por isso Mas a primeira vez Que ela fala Sabe Que te chama E Alice É engraçado Que ela tem uma Ela é muito tímida Quando ela tá num ambiente Que ela não tem essas pessoas Séria É um bebê Que fica rindo Ela é filha do Alexandre Mas ela Quando ela percebe Que ela tá sendo Centro das atenções Ela tem aquelas coisas De querer chamar atenção Às vezes tá num lugar Ela começa a disparar Mamãe Mamãe Sabe aquilo Te invade De uma maneira É bonito né É muito gostoso É muito gostoso Agora o papai É papaiê Papaiê Virou paulistana Papaiê Papaiê É bem gratificante Isso E esses dias A via andando É então Mas são São pequenas vitórias Que eu acho Que pra mim Mais impressionante Assim mais marquente Do que o andar Foi o sentar É mesmo Quando ela deixou De ser uma criança Que só ficava Deitada ali E passou a ser Uma criança Que sentava E aí foi um passo Ela sentou Logo depois Ela começou a engatinhar Se bem que ela Não engatinhou muito não Ela engatinhou Assim umas duas Três semanas Já começou a ficar de pé Se segurando nas coisas Começou a andar E aí cada Passo desse É uma alegria Pra gente É Primeiro passo Primeiras palavras Primeiros dentes Agora Criança pronta muito Vocês estavam Antes aí da gravação A Alice entrou No lugar Que o Alexandre E a Renata Estão gravando Pegou aí um Marca-texto Saiu correndo Foi embora E não voltou mais né A vovó Segurou A vovó A prendeu A vovó A Zezza Pegou ela Ah por isso né Mas apronta muito não Ah rapaz É Assim tipo Involuntariamente Lógico que ela não fica Vou fazer isso né Mas alguma coisa que diz Alguma coisa que faz Surpreende vocês né Lógico Deve surpreender todo dia A gente fala que é um Um mini Infarto A cada vez Agora que anda É um mini infarto Toda hora É uma quina Que você fica com medo De bater a cabeça Na verdade Quando ela começou A andar Hoje exatamente 12 de novembro Tá fazendo um mês Que ela começou a andar Eu sou dessas Que eu marco até o dia Marcar as datas Importantes É importante Sim Foi no dia das crianças O dia de nossa senhora Aparecida Ela Duas horas depois Que ela começou a andar Ela caiu Que fez um Machucado enorme No rosto Assim Sabe Aí eu fiquei Desesperada E meus pais falaram Calma Vai ser sempre assim Agora Eu falei Meu Deus A menina faz duas horas Que tá andando E já se machucou Feio Fez um rasgo Na cara E os primeiros dias Foram assim Agora não Agora ela já cai Ela já levanta Agora a pouco A Alexandre pegou ela Debaixo da cama Que ela escorregou no tapete Tava com a cabeça Embaixo da cama E ela levanta Como se nada Tivesse acontecido Às vezes eu que dou um grito É E ela Tá tudo bem Levanta a plena E vai fazer outra coisa Uma coisa fofa também Que ela fez Assim Que também A gente ficou Assim Com cara de pai babão Foi uma vez Que nós estávamos Visitando o Zé Roberto Lá na igreja da consolação E o Zé Roberto Que já participou com a gente Lá no episódio do exorcismo Estava lá fazendo a missa De cura e libertação E aí passando com o santíssimo Assim Ali se levanta a mão Assim E Como se identificasse Sim Mesmo Jesus eucarístico E ela tem essas coisas Sabe É Vai Pro Na imagem de Jesus E fala Papai Olha aí Assim Na imagem de Nossa Senhora Mamãe É verdade E Quando a gente termina De fazer oração Ela fala Amém É engraçado Ela tem uma percepção Do sagrado Que a gente não parou Pra ensinar Ela Pra falar Olha filha É assim Ontem mesmo A gente tava rezando Aqui em família E a gente começou O Pai Nosso Ela já fica Amém Amém Mas como ela sabe Que é uma oração Né Até mesmo Na casa dos meus pais Que são de outra Denominação religiosa Mas também tem o costume De orar De rezar Ela também No final Sempre tava falando Amém É uma coisa dela Né Que ninguém parou Pra ensinar E ela vê Só da gente Né Dos testemunhos Dos exemplos É muito engraçado isso Sim Que Deus Tem assim Né Que ela continue assim É sim Sem dúvidas Até porque ela vai crescer Num berço De gente de fé Né Isso vai ser bacana Né Vai fazer bem A ela também Bom O caráter dos pais Já é ótimo Então já vai fazer Um bem danada Pequeno Olha eu Na sessão Puxa saco Olha aí Mas minis infartos Tem mais mini infarto Não Eu quero ouvir Mini infarto É Tem Essas coisas De Levar Objetos Vocês já tamparam As tomadas Já não Já Ah teve esse mini infarto Também semana passada Foi semana passada Ela quase enfiou o dedinho No interruptor Da tomada Uma tomada alta A gente na cama Ela mamando Sentados na cama Ela mamando E a Alice Ela tem uma coisa assim De golpe de vista Sabe Ela olha Pra uma coisa E leva a mão pra outra Vai ser ilusionista Vai Miss direction Muito Ela faz isso direto E Outra coisa Assim Maluquices Que a Alice faz Ela tem um priminho O Vini Que é o sobrinho Da Da Renata E até bem pouco tempo Atrás O Vini Fazia o que Queria E ela Era Assim Levava na boa Digamos assim Eu não sabia muito Se defender Rapaz Agora É cada patada Cada unhada Não brinca Ela revida Tá certa Tá certa Tá certa Eu acho que na escola Ela vai ser daquelas Que vai chegar e falar Olha Briguei na escola Bati em fulano Fulano me bateu Revidei Porque ela é muito rápida Nossa Mas ela não convive Com bebês Com crianças da idade dela Ainda não tá na escolinha Mas ela tem uma percepção Muito rápida Se pega o brinquedo dela Ela corre atrás Ela pega Ela revida Gente É curioso Como É uma personalidade Por mais que o pai A mãe Têm uma personalidade Ela vai desenvolvendo A dela E é super interessante Como uma criança De um ano Um ano e pouco Já demonstra E eu acho que a Alice Já demonstrou Personalidade bem cedo Assim Sempre Muito comedida Não dá muita risadinha Quando quer alguma coisa Ela já Já demonstra Você tenta Persuadi-la Ludibriá-la E ela não esquece As coisas Você não consegue Enganá-la É muito Engraçado Isso Agora Um pouco Pra terminar Já no fim Renata Esses dias Eu vi Não tô Comparando Imagina Mas uma mãe Falando assim Ah lá pro quarto Filho Eles se criam Sozinhos A gente já tá Crack Parabéns A gente esquece Até o nome Troca o nome Tudo Mas você tá na primeira Tem uma Renata Vou permanecer nessa Como? Estou na primeira E vou permanecer Só nessa Agora eu te pergunto Gente vamos voltar Para a pauta Por favor Vai virar Casas de família Renata Você era uma Lógico É óbvio que era Mas No que que você era Uma Renata antes E como você é uma Renata depois Alice Nossa mudou tudo Muda tudo Como eu disse Por muito tempo Eu fiquei também Nessa crise De que eu não sabia Mais quem eu era Porque Dizem que agora É um período mais crítico Depois a criança Vai ficando mais independente Você também Vai tendo a sua liberdade Mas Um bebê Ele é totalmente Dependente da mãe Do pai também Mas muito mais da mãe A Alice Ela é engraçada Ela Agora mesmo A gente tá aqui gravando Ela tá brincando Com os avós Mas chega um tempo Que ela só quer O meu colo E é uma demanda Muito grande Que eu Sinceramente Eu não sabia Que existia Porque eu Sinceramente Eu nunca tive O desejo de ser mãe Foi uma gravidez Não planejada Pra mim Isso não fazia parte Do meu projeto de vida E levou-se um tempo Pra eu Aceitar a gravidez Até o quinto mês Eu olhava pra minha barriga Eu sentia raiva Eu falava Era até horrível Mas é a verdade Quem me conhece Mas de perto Sabe Eu até Publiquei um texto No meu Medium Em maio de 2017 Dizendo Qual o problema De eu não ter filhos Ele tava grávida O link do Medium Da Renata Porque era algo Assim Que eu tava vendo Uma época Que todas as minhas amigas Tavam sendo mães E todo mundo Naquela cobrança Eu falava Gente, me respeitem Eu não quero ser mãe Mas parece que Deus falou Não, peraí Você não quer Mas eu quero Que você seja Ah é? Você vai ficar Escrevendo um texto aí? Tá escrevendo Peraí Tá engraçado Assim Você ler o texto Depois fala Nossa, essa mulher Que escreveu isso Agora é mãe Mas assim A sua vida Se modifica Totalmente Desde a questão Do seu tempo De você Não ser mais Senhora do seu tempo Igual eu falei Antes eu tinha Uma vida ativa Eu fazia Muitas coisas Mas assim É tudo tão Tão grande É tudo tão maravilhoso É tudo tão Que você Eu nunca imaginei Eu não me imaginava mãe Eu nunca me imaginei Amamentando uma criança Eu amamento a Alice Até hoje ainda Mas logo mais Vamos começar O desmame dela Mas ainda Não é o tempo E ver aquela criança Te olhar E te abraçar E te chamar de mamã E sabe A recompensa é tão maior Que eu fico pensando Poxa Eu ia viver Essa vida Sem passar por essa experiência Hoje eu não me imagino Parece meio clichê Meio Ah, todo mundo fala isso Mas eu não me imagino Sem a Alice Eu olho pra ela E vejo Me vejo nela Os meus olhos Alguns traços meus Assim como vejo o Alexandre Ela é uma mistura De vocês É Uma mistura O importante é ter saúde Ah, é linda E é tudo Desde o momento Que você acorda Com a criança Já te chamando E o momento Que você vai dormir E a gente viu Quando ela fica doente Quanto que a gente A gente se acaba Semana passada mesmo A gente ficou assim Desolado Sim Porque o tempo todo Você fica ali Mas assim É algo muito Muito grande E eu passei A dar valor mais A minha mãe E a tudo que ela fez E faz por mim E as mães próximas A gente A minha sogra Enfim As minhas amigas Que são mães Porque é uma entrega Que assim Que é verdadeira Que você faz Sem perceber É um cansaço Enorme Na verdade Traz 14 meses Que eu não sei Que ia dormir uma noite inteira Agora ela está começando Mas até um mês atrás Alice não dormia a noite toda E teve mudança de casa Também Sim A mudança Ela sentiu a mudança Muito Muito Foi tudo na mesma semana A mudança Está sentindo Está sentindo Está se adaptando A mudança A dor de garganta Os dentes nascendo Foi tudo assim Muito Muito denso Para ela Mas no final de tudo É assim Eu tenho saudade sim Da Renata Que eu era Antes de ser mãe Muitas coisas Eu tive que deixar para trás Sobretudo da minha carreira Hoje eu escolhi Ficar um tempo mais em casa Para poder cuidar Da Alice E fazer essa adaptação Da mudança de casa E tudo mais Mas é um desejo meu Voltar ao mercado de trabalho Mas aí já vai ser Uma outra profissional Sim Já totalmente diferente Imagina Eu devava uma vida De trabalho insano De entrar 8 da manhã Na redação E sair 10, 11 da noite Hoje eu já não posso Fazer mais isso Tem alguém que me espera Que precisa de mim Mas ao mesmo tempo Assim é algo maravilhoso Assim eu agradeço a Deus Todas as noites Por me ter me feito mãe Por ter me dado Alice Com todas as nossas dificuldades Com todos os obstáculos Mesmo com a minha No começo a minha recusa A minha não vontade De ser mãe Graças a Deus eu tive Uma aldeia muito grande Familiar Alguns amigos O próprio Alexandre Fiz terapia Eu tenho que assumir isso Eu tive que ir para a terapia Porque eu não dei conta Realmente Então durante toda a minha gravidez Eu tive um acompanhamento psicológico E estamos aí Para os desafios Para os próximos que virão Com a Alice Vai ter alguns daqui a 14 anos Esperem viu Pois é Mas eu acho que uma coisa Que eu posso testemunhar Eu já falei isso para a Renata E para mim É um privilégio Poder acompanhar isso de perto A forma com que a Alice Olha para a Renata Sabe Para mim não é ciúmes Para mim não tem isso Você já havia me dito isso Já eu lembro Sim Para mim é assim Viu Renata Não é só para você Que ele falou não É uma Belezura de ver A Alice Pequenininha ali Dos 6 meses Ela olhava para a Renata Com uma veneração Né Esses dias A Renata A Alice estava fazendo Uma birrinha Querendo uma boneca Já estava na hora de dormir E a Renata falou Não, não É para dar a boneca Eu respeito, né Eu obedeço Não sou bobo E aí A Alice começou a fazer mais birra E aí a Renata Olhou para ela e fez E ela começou a chorar Diferente, Pedro Assim Porque Ela tinha Deixado a mãe triste E aí eu falei Vai lá Alice Dá um abraço na mãe E aí ela foi E a Renata abraçou E aí ela foi Se acalmando E isso é muito bonito Porque você vê O amor Da entrega da Renata Para a Alice E você vê Essa entrega total Porque confia Porque ama Porque sabe que a mãe dela Dá a Alice Para a Renata Faz a gente entender também O que as nossas mães Fizeram por nós Coisa que eu Muitas vezes Não parei para pensar E você imagina Cada mãe Com seu filho E quantas coisas Elas abriram mão E quantas coisas Até hoje Quem ainda tem A mãe viva Sabe que filho Vai ser filho Para a mãe sempre Pode ter 10, 20, 50 anos Então acho que A beleza da maternidade É essa também De você entender E falar Poxa Ser grato também Por tudo aquilo Que nossas mães Fazem e fizeram Por nós Caramba Viu Puxa vida Que orgulho De vocês Viu Olha Chega né Já deu tempo Eu já vou chorar Um pouco Na hora de editar O programa Então vamos Para frente A gente nem chorou Mas esse final Foi tão fofo Verdade Ai que inspiração Verdade Olha Ai gente Que lindo Eu estou meio choroso Eita Tá bom Foi ótimo Foi quase Um momento Catárdico Eu achei lindo demais Que fofo E a primeira vez Mesmo né Que a gente parou Para falar de tudo Sim Fazer esse Esse apanhado Esse retrospecto Muito fofos E olha A gente fica por aqui Eu queria agradecer Muito Renata Valeu mesmo A Renata A gente queria Lá no programa 3,4 Eu fugi Ela fugiu Ela fugiu Mas eu queria Agradecer muito Renata Puxa vida Que bacana Lógico Vai voltar outras vezes Em outros temas Tá tão fácil De gravar aí Tá do ladinho Sim Lógico E a gente fica por aqui Não sem antes Lembrar vocês Se você está ouvindo isso Perto da data De lançamento Que no dia 1º de dezembro Às 15 horas Lá no Arsenal da Esperança A gente vai fazer A gravação do programa Sem Renata Nós já temos Mais de 18 ouvintes Na verdade Temos assim Um número Maior do que a gente Imaginava A gente está começando A se assustar A Alice já está inscrita Pois é Ela foi a segunda inscrita E olha pessoal Lembrando que você Precisa fazer a inscrição No link Que tem aí No post E precisa levar 2kg De alimento Não perecível Que vai ser Destinado lá Para o próprio Arsenal da Esperança Que é uma casa Que acolhe Não uma casa De acolhida Eu fico por aqui Tem recado Alexandre? Eu só Agradecer também A Rê De vencer A timidez De me liberar Toda semana Para gravar Depois a gente Paga com as louças Hoje ele recolheu A roupa Boa Tem um banheiro Para lavar aí Né Renata E lembrar Que quem tiver Histórias da maternidade Para contar Manda um e-mail Para o Conversaconosco Arroba Gmail.com É isso Bom Até semana que vem Então um beijo Um abraço E um aperto de mão Tchau tchau Abraço tinha que ser De mãe mesmo né É até mais Valeu Renata Beijo Tchau 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 Tchau